Olá, muito bom dia a todos. Eu gostaria de enfatizar aqui a importância do Guia da Monografia. Quero agradecer aqui o Douglas Thibault e também a Larissa pela ajuda indispensável que vocês me proporcionaram aí na confecção do meu TCC. Eu estava praticamente querendo desistir de concluir aí os estudos, mas o apoio da monografia diretamente de vocês aí me proporcionou um ânimo, um ânimo novo. Ao invés de eu desistir, eu acabei me entusiasmando, porque o prazo que a faculdade deu para eu terminar o TCC era de três meses. E eu não sabia nem como iniciar. Pesquisei na internet, consegui um pessoal que prometeu me dar o apoio, mas na hora H falhou e eu fiquei sozinho. Continuei pesquisando até que eu encontrei o Guia da Monografia e conversei com o Douglas e depois descobri que tinha aquele apoio através da consultoria. Quando descobri aquele apoio através da consultoria com a Larissa, olha, a minha mente foi esclarecida, recebi as orientações necessárias e consegui terminar muito rápido o meu TCC. E melhor ainda, fui aprovado nos dois cursos que fiz, meu curso de Capelania, Aconselhamento e Psicologia Pastoral. Terminei em tempo recorde e fui muito elogiado por meu tutor. Eu quero dizer que o apoio aí que vocês me deram funcionou como uma espécie de milagre. E o Douglas Tibbio e a Larissa funcionaram como anjos de Deus para me orientar, porque eu estava totalmente desanimado e fiquei muito feliz em cada etapa que eu ia sendo aprovado. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e já me matriculei no mestrado. Vou fazer um mestrado na Faculdade Batista do Paraná, mestrado profissional, e vou contar com a ajuda tanto do Tibbio quanto da Larissa, pois sei que o meu TCC vai sair em tempo recorde. Um abraço para todos vocês e podem confiar. Só basta você se dedicar, porque as orientações são as melhores possíveis. Acredito que não existe orientação melhor do que você encontra no guia da monografia. Um abraço, Tibbio. Um abraço, Larissa. Um abraço para todos vocês, acadêmicos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto